E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Pois bata no rap, tem que ter justificativa, tem que ter justificativa, JC não me incomoda, deixa que esse beat droga, e você falou que é prova, olha só como você perde, sua rima é amadora, se é prova o aluno nota 7 ao terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo, que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto, mas na humildade você não comove, eu tô fazendo um privê numa nave tirando a prova dos 9. Tá tirando a prova dos 9, mas é a prova de bala, quando tem 4, você prova que é um X9, aí que foi passado, essa é a ocasião, se você batalhar de sangue eu tô pronto pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo, anoto, rap que é mais pesado, por isso que eu não discordo, eu tô no agordo, eu já concordo, Xop paulistana na sua mente, JP só pinte e mordo. Topz e jogou, anoto, agora que o WM já chega no pitch, ele pega e te decola, cê fala sobre a porta da hora, né irmão? Vendei, 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 eu WM, abortei a missão. A gente jogou a missão, mas eu faço o chão, você começou copiando o flow, nem dei, nem dei, a tornar a missão, missão, mandei, mandei, o seu corpo pro cachão. Mandei, mandei seu corpo pro cachão, mas eu fico aqui fazendo, meu freestyle, né irmão, né rima e gol e o guiou, eu rimo e é essa cita, caixa virada pra baixo, vira e o W ressuscita. Vem, vamos, vamos! Vamo assim, vamo assim, vamo assim Tô ouvindo o beat 3, 2, 1 Rima! É da hora, né parceiro? Pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet Só porque bizarrima esse tema Matrix Só que no meu marketing é diferente Até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema É do perdão e se for destravado Você falou com o filho dela Que racionais e que sabia Seu filho quer ser a nós Olha a ironia Já era humano, pode ser certeza Que agora eu tô atirando Descompeta, você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é certo sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão É do perdão, é parceiro aqui E eu tô ligeiro Eu tô na rua, guardia e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita Descompeta Eu já vi uma bala 2015 Muita treta Agora só meu prazer Eu consigo fazer no meu Einstein Free Com o Kawan O Barreto O Guri Mas o Tivi Não vai calma, não vai te falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap Entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu Porque você tá vingada me assistindo Presta atenção no moleque Não tô por hip hop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E se eu trago aqui pros moleque Tava certinho assistindo Você fazendo um freestyle Só que não era assim No vagão No vagão Terpiker Vamos fazer live Que legal, meu garço, entendeia Mas graças da Deus Aqui tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu bar Eu tô elaborando O tempo passou Nas ganha grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia Da hora já assemelha E mais onde vai Com campeão Da linha vermelha Tá ficando assado Cante campeão Cante campeão Cante campeão 3, 2, 1 Tô pra te enchar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que se aperta Mão de gordinha Já é Tô mano, você me irrita Do vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Palmas no milagre Vai dar um sono Firmeza é Zulu Nós já começa Cê tirou hipopar E se controvérsia Cê na resposta Ou na táxi Cê busca sem ideia Cê sabe como é Só sente o back Cusão sinta alcaqueia Se quer ser o lion Então fica tranquilão E calma Só duas Baixa Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais plato verso E eu te quebrar Na onde eu fiz É meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relembrar os coro Que eu te entregava No Largo da Batalha Aê Dá um milagre Vamo porra Vamo O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mil Uma vez E nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza Essa parada Não foi no Largo Mas Pirituba É minha quebrada Só pra você entender Já pareceu em casa E nada por milagre Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bola Não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos Pra passar Mentira Só pra você Ninguém é que mais um pão E nada por milagre Só pra você entender E agora nós mais um pão E naquele dia Eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se enfrenta Ganhei você Usando a camisa do seu grupo Fogo a Favela Eu fui fazer um Coque Te canto em minha mix Depe inteira Ele ganhou porque era forte O melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode pá Se você tivesse feito Um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo Atitude esnobre Palmas pra batalha família Aquele jeitão Então Matar o prato Com facilidade Tem o teu Coque Eu não rimo Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte De fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explana o Brasil Tem que ter feito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorou Mas eu vou te bater Tá ligado Que abaixa a sua autoestima Já começou inventando Desculpa Falando que faz tempo Que cê não rima Demorou Então agora cê perde pro prato Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá Despreparado Não vai ser do que eu Tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu simplesmente engano Mandei melhor rima Só pra você E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Alguém tá seu nível Que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E não tinha passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso é na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que eu compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grita e me diz Não Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Você sabe que você já perdeu Em cima da batida é um ponto de acima E agora eu apareço no C Só um bagulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso nos outros não te geme De inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é o proceder Tipo de MC que só fica puto com o progresso no sofá Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha E mais Cê pode ser o Apollo Mas não tem a cor do crise Cê toma tanta porrada Que vira o Apollo 15 Enquanto eu faço rap por aqui E eu te decolo Já que veio de Lacoste Eu te roubo Cê perde a bolo Tudo bem meu mano Cê tá ligado que agora eu vou chegar no ele E nunca vai ganhar de bim Veio com o decorado é de bugo e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Fala Não Quando cê não dá dinheiro E não faz alguma com habilidade Eu posso não ter a cor do grid Mas eu tenho mano A força de vontade Cê tá se achando muito Pra mim ser só é o Zé Buceta No escrevo tudo vale A carga da minha caneta Eu quero seu rap por aqui Que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta Pra arriscar nome na lista Pum Sem vontade Você não anima o baile É Você nunca tá cargada a caneta E muito menos Manda sua zima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC Você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro Mas lembra fácil Aí na moral Não quebra o fácil Na moral Sou invencível E pra provar Não quebra o fácil Porque na rima Eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral Meu mano que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Dentro do pai baixo Faço parte dele 3, 2, 1 E 4 Eu vou descer com o nome também Achei a minha bola lá fora Você viu que o vacilo subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o spike subiu Ele corre quando o baile mora Você desceu do palco Na moral pode ficar Você achou o seu lugar Assiste quem sabe ribar O apoio se acha bom Mas é bom na improvisada Fica aí debaixo Você achou só caminhada Ô Se é maldade Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta Uma hora ele desmerece Quem grita pra você Mas eu vou brincar suave E eu vou matar ele No meu bling Eu vou ficar no meio tempo Te mato sendo um plateg MC Chora rapaziada Aqui tá assistindo Mas aí, muito respeito No reclama Vocês tão na live Se vocês achassem Que o bagulho não tava bom Cês saia de casa E colava pra passar uma vibe O bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que cês tão fazendo É papo de arrombado Não gostou? Vem aqui e faz melhor Não critica Quem fala na net E não faz aqui Nós chama de prato Já tá assistindo Já acabou Já acabou o verso Sem ter calor Faz o amor Sem ter calor, amigo Tem que te ensinar Cê rima mais de 10 anos E eu vou ensinar a contar Aí rapaziada Perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet Fica bravo com ele não Ó Faz o seguinte Faz o substantivo Vem pra alguém Vem ver ele apanhando ao vivo Vem ver ele apanhando ao vivo Cês arrombado Mas vocês nunca vão ver ele apanhando ao vivo Ele rimou mais que eu Cê é que eu sou um pesadelo Qual foi? O prado tá pagando o seu cabelo? Não O prado tá te dando um coro E você tá achando que cê é o rapajouro Eu nunca vi o cabelo do bolo E nem mente a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara E só quero ver você paga meu mano aqui Porque cê sabe que eu cê vida faz o fim Cê sabe eu rimo no momento E pra você eu vou pagar É só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu tô tranquilo Eu prefiro assim ser bem coidão Melhor do que você Que é um vacilão Não arruma nada Eu nunca é peso pesado É pesadão E esse que é o pesadão Coitado Eu sou muito mais bigão Para de caô Você que é caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é um big mais Que cê é um big batifaria Mas o poder rapaz Façam assim Cê começou o round correndo de mim